Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. A cesta básica teve outro aumento aqui em Manaus. Desta vez, quase todos os produtos tiveram reajuste nos preços. Os números são referentes ao mês de janeiro, por isso tem consumidor que já sentiu no bolso os efeitos dos aumentos. O reajuste na cesta básica passou dos 10% se compararmos janeiro deste ano com dezembro de 2015. Agora, se quiser ter os principais alimentos na mesa, o consumidor vai gastar em média mais de R$ 400 por mês. Eu acho um absurdo. Não tem condição de sobreviver a pessoa que é de uma classe baixa. Dos 12 produtos da cesta básica, 11 ficaram mais caros. O vilão desta vez foi o tomate. Subiu mais de 31% relacionado ao preço de dezembro. O quilo nas feiras já chega aos R$ 9. Temos aí umas chuvas em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitórias, Minas Gerais, que estão dificultando a safra desse produto. E, conseguindo, você tem uma diminuição da qualidade e a quantidade, e isso faz com que nós tenhamos o produto mais caro. Seu Roberto conseguiu o quilo do tomate por R$ 7,00, mas ainda reclama. Tu respeita uma pessoa que não tem condições de pagar R$ 7,00 um quilo desse, né? Como é que ele sairia, né? Tem que comprar de um em um, né? É o jeito. Os comerciantes se dizem reféns dos preços altos, porque são revendedores dos produtos. Todo mundo fica reféns, né? Quem trabalha aqui na feira. Todo mundo sofre com isso, né? Com essa alta de preço. Dos itens da cesta básica, só o leite ficou mais barato, 1,87%. Já entre os que ficaram mais caros, o açúcar foi o segundo, com mais de 14%. Logo em seguida, o feijão, que registrou um acréscimo de 12,76% no preço. R$ 150,00, hoje está R$ 210,00 o jalo. O carioca estava R$ 100,00 e hoje está R$ 145,00, com menos o preço. A subida nos preços está ligada à escassez dos produtos. Chuvas acima da média em algumas regiões e seca extrema em outras prejudicam e muito as plantações. Por isso, tem consumidor rezando para o tempo ser generoso. O cara tem que pedir para trabalhar, plantar, para produzir, porque de todo jeito reclamam, nunca está bom. Caso contrário, não tem outro jeito. Se o produto chegar mais caro para os feirantes, vai doer mesmo, é no bolso do consumidor. Tem que aumentar o preço, senão a gente vai vender como? Como é que não tem mais de lucro? Não tem como, tem que aumentar. Os contribuintes que vão entregar a declaração do imposto de renda deste ano devem ficar atentos às mudanças para não caírem na malha fina. A principal mudança é que agora os profissionais da saúde e advogados terão que informar o CPF e o valor arrecadado dos clientes para os quais prestaram serviços. Facilita o cruzamento de informações da Receita, mas também possibilita que muitas declarações não fiquem retidas em malha por alguma informação que não possa ser confirmada diretamente pelo sistema. Para este advogado, a mudança é uma estratégia da Receita para arrecadar mais impostos. Até o ano passado, ele fazia a declaração de forma geral, mas agora a Receita vai exigir a prestação de contas de cada cliente dele. Só que nos advogados há uma situação um pouco mais complexa, porque em alguns casos o advogado recebe R$ 10 mil, mas na verdade desses R$ 10 mil, nem todo esse valor é integral do advogado, somente 20% ou 30%. Então ele vai ter que fazer a declaração do valor retido referente a honorários e deixar guardado o alvará judicial. A gente tem as duas vertentes, a gente tem um controle maior sobre fraude, mas também tem uma facilitação para o contribuinte no sentido da declaração dele não ficar retida indevidamente na malha. Outra inovação é que a pessoa física será obrigada a informar o CPF dos dependentes a partir dos 14 anos. A Receita com isso, o que ela está fazendo? Ela está fazendo um cruzamento de informações, que é para ver se a pessoa realmente, o contribuinte está declarando corretamente o que pagou e se o profissional, o médico, o advogado declarou o que recebeu. No Amazonas, quase 30 mil pessoas devem entregar a declaração do imposto de renda. O prazo de entrega deste ano, referente aos ganhos de 2015, começa no dia 1º de março e termina em 29 de abril. É obrigado a declarar quem recebeu acima de R$ 28 mil no ano passado. A polícia prendeu um suspeito de matar um homem e deixar outro ferido em estado grave no hospital no mês passado. Ele atraía as vítimas para uma rodada de cerveja e cometia os crimes. Aldair Lemos da Silva é um velho conhecido da polícia, com passagens por tráfico de drogas e roubo. Mas, dessa vez, ele é acusado de homicídio. Segundo as investigações, Aldair é o principal suspeito de matar uma pessoa no mês passado. A polícia acredita que o crime aconteceu depois de uma desavença com a vítima. O Ivanilson foi a morte que ocorreu no mês de janeiro, quando os dois se encontravam num bar e, dali, ocorreu alguma discussão e ele desferiu uma facada no peito do Ivanilson. Além dele, Aldair é suspeito de tentar matar Ezequiel Feitosa nesta segunda-feira. Ele está internado em estado grave. Segundo a polícia, para cometer os crimes, o suspeito convidava as vítimas para uma rodada de cerveja. Aldair é conhecido no Monte das Oliveiras por ameaçar a população da área. O suspeito tem na perna uma tatuagem de palhaço, que no mundo do crime tem ligação com a morte de policiais. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música